A CPS vai ser campeão Sou torcedor de coração A CBF é emoção Com nossa força e união A CBF vai ser campeã Carlos Barbosa está unida Vestejando a geração saúde O esporte pra nós é vida É vida, carro e juventude O esporte pra nós é vida É vida, carro e juventude Sou torcedor de coração A CBF é emoção Com nossa força e união A CBF vai ser campeã Sou torcedor de coração A CBF é emoção Com nossa força e união A CBF vai ser campeã Sou torcedor de coração A CBF é emoção Com nossa força e união A CBF vai ser campeã Carlos Barbosa está unida Vestejando a geração saúde O esporte pra nós é vida É vida, carro e juventude O esporte pra nós é vida É vida, carro e juventude